E aí E aí E aí Ah Que bom Foi esse cara de Vector E aí E aí Parabéns Você jogou pra caralho Essa faquinha Foi Provavelmente a gente vai dar rage pra muita gente usando ela Isso é fact Ah Na mágica E aí 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 Eu peguei um quadril que nem eu acreditei agora Ah Ah Não C4 Eu ataco C4 E aí 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 Tá 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 horrível Eu aposto que vai estar aquele ping monstro Deixa eu dar uma olhada Se tiver registrando tiro dá pra jogar Tem bastante gente no lobby também com ping alto Provavelmente são BR que estão caindo nesses lobbies assim também Mas é Eu tava tava com o vídeo com a parte dos highlights né Os clipes jogando de SMG trocando pra sniper No projeto editado já faz um tempo Como saiu essa SMG nova eu acho que é uma oportunidade perfeita pra mim soltar esse vídeo agora Aqui eu acabo dando prioridade pra Pros clipes de sniper e Pra gameplay no geral assim de sniper Só que esse vídeo aqui eu cheguei a comentar né né Cheguei a comentar já faz o que uns Cinco seis vídeos atrás Que eu tava com esses highlights prontos Que eu me lembro assim no projeto tava com mais ou menos uns Quatro minutos de clipes Então provavelmente esse comentário eu vou deixar Meio que na metade do vídeo assim Eu vou ver na hora que for editar Qualquer coisa eu aviso com bloquinho de notas Sei lá mano Nossa eu fui deletado Você é louco Eu deixei ela mirando meio lento também Eu optei mais por range assim Tem alguma chance de disputar tá ligado com os caras Mas no geral é uma SMG que eu não curti muito Apesar de eu gostar desse estilo assim com fire rate alto Eu acho que a MP7 ainda tava Ó Quad feed Nossa eu acho que esse foi o quad mais fácil que eu já peguei mano Meio que não dá a mesma emoção você pegar um clipe jogando de SMG Dependendo de como for ele fica da hora Mas não é a mesma coisa do que tudo de sniper sabe Uma coisa que incomoda bastante Nessa SMG é que tem pouca bala Toda hora tem que ficar dando reload E mesmo com fast hands o reload é bem lento assim eu não Chega uma hora que dá agonia de jogar com ela por causa desse reload Então apesar de eu não ser muito assim a favor de buffar armas Eu acho que colocar pelo menos mais 10 bala nela eu acho que ficaria bom né Fechar um pente de 50 Mano Eu ia chamar o Vital eu chamei o chopper Nem vi que eu tinha pego isso Eu nem lembrei que eu tinha trocado os botão né beleza Nem sei que streak eu tava mas É como eu falei eu não ligo muito pra pegar nuke assim Eu acabo sempre pegando em todos os COD jogando de boa sabe Sem jogar pra tentar pegar nuke assim É uma parada que sei lá Não vejo tanta graça Mas eu vou deixar aí nos cards Um ou dois vídeos de eu pegando nuke só de sniper Caso vocês queiram ver Não é nesse COD foi no WW2 Mas acho que tá valendo né Foi da hora Foi na shipment ainda Jogando rushando igual louco Então é Acho que foi o último nuke que eu peguei foi no WW2 Que foi né Antes do MW foi o último COD que eu tinha jogado né Agora sim eu chamei o Vital né Beleza Beleza Quando eu tava começando o vídeo Eu entrei lá e troquei os streaks Nem prestei muita atenção que eu tava fazendo isso Tipo esse lobby não tá ruim não velho Até que achou um lobby jogável né Beleza que tava sendo destruído na outra provavelmente Por causa disso que eu achei o lobby bom É Essa parada de achar lobby bom Ou lobby de tryhard É um negócio que sempre é muito discutido Porque tem gente que não importa o lobby que eu esteja jogando Sempre chega e fala Ah Youtuber acha lobby mais fácil Esses negócios assim Sendo que na verdade Eu tô tentando gravar já faz umas três partidas Que isso time Meu Deus do céu Os cara deu nada Ah Vamos pular todo mundo aqui na ponte Mas é O COD tipo Você vendo o cara jogando Sempre vai parecer que tá fácil Mas a verdade é que quando você tá jogando É meio diferente sabe Mas é Ó Tipo Os malucos ficam camperando Tá ligado Jogando igual lixo Não adianta Não adianta Sempre vai ficar achando a sala assim sabe Porque Tipo Se você joga fazendo muita kill Vai ser sempre assim Meio que não tem como escapar do matchmaking sabe Um negócio que eu percebi É que no vídeo que eu tava jogando de controle Quando eu tô jogando de controle Eu consigo achar uns lobbies um pouco mais fáceis Não sei se é porque Tipo O matchmaking deve funcionar até nisso tá ligado Não com certeza ele funciona nisso também né Na parte do controle assim E de mouse acha uns lobbies Nossa peguei mais um pad Beleza né Nossa também Nossa Também é logo stuck Na hora que eu tomei stuck Já comecei a vesgar tudo né Porque é difícil a vida Matchmaking no COD É uma parada que não faz sentido nenhum sabe É um negócio que eu sempre vou Reclamar E eu acho que todo mundo vai reclamar né Porque Não faz sentido Pra ter matchmaking tão forte Igual tem aqui Teria que ter ranqueada E não Playlist de CDL Mas sim Ranqueada com Com ranking Ser recompensado Por jogar né Contra os tryhard Porque no geral Eu acho tipo 5 6 7 Lobby muito tryhard Pra mim encontrar um lobby jogável Que eu consiga andar pelo mapa Assim os cara tá Jogando igual o rato Camperano e etc Então É meio complicado velho Mas é no geral é isso Eu acabei nem falando muito da SMG Fui falando que nos assuntos Muito nada a ver né É isso cara Espero que vocês tenham curtido tá É Eu vou mostrar minha classe aqui Que eu acho que eu não mostrei né Por tal ó Essa daqui que é a classe Eu deixei ela mais no Long range assim Eu consigo disputar um pouco mais com outros caras né Só pausar o vídeo que dá pra ver aí Essa daqui é da Sniper também né Como vocês sempre perguntam né Espero que vocês tenham curtido o vídeo Já tô com solução Meu Deus Até a próxima Fiquem com Deus 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 Virou o spawn É de um final, eu vi o feed agora Tinha tudo pro 5-1, tá ligado? Achei da hora gritando, gritando e curtindo Aguarde 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 Algo Acustabá, zona de comprimento Achei da atleta ao pedido Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O nego é muito sujo, cara. Vamos lá. Vamos lá. Mano do céu. Vamos lá. 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 Vamos lá.